Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que me atrai na Dani é a personalidade, ela tem uma energia muito contagiante. Ficamos juntos, coisa de seis meses, mas nunca teve um começo e nunca teve um fim. Eu acho que nenhum dos dois estava se comunicando direito mesmo. Então, eu acho que esse foi o problema, sabe? Eu tenho medo de poder ter perdido um grande amor, então eu tô aqui pra dar tudo de mim e realmente dar a chance que esse amor nunca teve. Fala sério. Jack, diz aí, qual é o lance com você e a Dani? Eu acho que não pude me dedicar totalmente na nossa primeira vez juntos. Pera aí, você foi o traíra no começo? É, eu falei o traíra, o problema é que a gente é fraco, nós tínhamos problemas pra resolver. Eu tô animada de ver o Jack agora, porque lá não tem ninguém que me entenda. A gente nunca teve mesmo tempo de ficar juntos e eu quero ver se a gente pode reacender as coisas e ver o que rola. Posso abraçar ele? Reconectar, é! 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 Então, o Jack é o maior gato. O cabelo é louro, tem um maxilar bem legal. Se a Dani fizer merda, eu vou ter que me meter no lance. E acabaram todos os ex por hoje. É sério? Estão a salvo, estão de boa. Não tem mais ex-amores. Já podem voltar pro chalé e avisem todo mundo. E hoje é a primeira cerimônia do fogo. Então, alguém vai ganhar um encontro. Legal. A gente se vê. Uh! 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 Tchau.